Equipe Beats corre com a Eureka. Vai ser bom colocar o separador de pedras para operar. Para manter vivo o sonho de produzir 170 quilos de ouro na temporada, Tony Beats está ressuscitando um separador de pedras de 40 anos. Hoje todo mundo minera com caixas vibratórias, tromelos, cheios de correias, rolamentos e um monte de merda. O separador de pedras não tem peças móveis, não tem nada para quebrar. Eu estou ansioso para ver esse separador operando. É quase a prova de idiotas. Quase. E aí? Chegou tudo, acha que já dá para ligar a máquina? Dá. Tá, e a sua irmã está aí para jogar a terra? Ela está aqui? Então está tudo pronto? A gente está pronto para botar para quebrar. Por mim não tem hora melhor do que agora. Você fala isso para tudo? Muito bem, manda ver. Vamos colocar essa máquina para minerar. Certo, a água está correndo. Faz anos que eu não vejo isso funcionando. Vamos ver o que acontece. E aí, vocês estão prontos? Pela primeira vez em 15 anos, o antigo separador de pedras volta a processar 190 metros de material por hora. Eu não vi essa máquina operar desde que eu tinha uns 10 anos de idade. É bem legal. Uhul! Eu acho que o Tony está feliz de ver essa porra operando finalmente. E está indo bem. O material com ouro passa voando pelas calhas. Hoje foi um dia bom. E o que foi isso? Kevin, desliga! Uma pedra grande caiu aqui. Era desse tamanho, mas fina assim? Isso. É, eu vi ela caindo. O problema é que tem um buraco enorme na tremonha. Eu que achei que essa merda era prova de idiotas. É a prova de idiotas, mas não derruba as leis da física, né? Uma pedra grande abriu um buraco na base enferrujada da velha tremonha. A gente tem que consertar isso. Óbvio. Enfim, se a ideia é fechar o ano com 170 quilos de ouro, a gente precisa dessa máquina funcionando. Arruma isso. É, é, deixa com a gente. Tá bom. Eu vou colocar uma chapa nova lá. Duas horas depois... É, assim tá bom. Chapa, soldado. Pronto, resolvido. Pode ligar, Kevin. A planta de lavagem de Mônica. A primeira draga. E o separador de pedras processam mais de 380 metros cúbicos de terra por hora. Oi, amor. Esse separador de pedras foi uma boa ideia com dois terços de temporada. É, quanto mais calha as concentradoras, mais material processado e mais ouro no nosso bolso, certo? Tem algum filho pra supervisionar a máquina? Esse é o problema. A gente não pode fazer mais filhos, mas a gente pode praticar. Eu topo.